Um dia triste para os atores veteranos da TV Globo. Morre Jairo Lourenço, ele que fez Vale Tudo, Dono do Mundo, Malhação, Entre Grandes Sucessos do Plim Plim. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Profe social começando. Oi gente, morreu na madrugada desta terça-feira, 30, o ator de diversas novelas da TV Globo, talentoso Jairo Lourenço. Ele ficou conhecido no país inteiro por fazer parte do elenco de Vale Tudo em 1988. Recentemente, Vale Tudo foi reprisado pelo Viva e ganhou uma super audiência. Ele também fez novelas como Dono do Mundo, Força de um Desejo e participou de duas temporadas de Malhação, 2006 e 2007. Segundo informações da Prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná, cidade onde ele nasceu, o ator teve um AVC no último dia 28 de novembro. Passou dois dias internado e, infelizmente, não resistiu. Acabou tendo falência múltipla dos ovos. Ele trabalhou na Globo de 1975 até 2007. Com certeza, deixou muitos amigos famosos, já que, além de novelas na TV, ele também trabalhou por muitos anos para a cultura e no teatro. Que pena. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, bloco social e tios.